Hi guys, Moms and Daddy, how are you? Como é que vocês passaram o final de semana? Brincaram bastante? Joia! Então agora vamos à nossa aula, certo? Então preciso que vocês peguem a última folha no caderno de atividades desse mês e vamos precisar de lápis ou giz de cera. E para que será que nós vamos precisar de lápis ou giz de cera? Vamos só relembrar o que foi que nós aprendemos esse mês. Nós aprendemos as partes da house, lembram? Então nós temos o bedroom, kitchen, bedroom, living room. Lembram? Então nós vamos desenhar nesse espaço em branco todas as partes da casa que vocês aprenderam. Ok? Vocês podem até dividir em quatro partes, tá vendo? Faz um risquinho aqui, faz um risco aqui, e aí vai ficar quatro quadrados. E aí em cada quadrado você desenha um cômodo da casa. Faz um trabalho bem bonito que eu estou ansiosa esperando. Tá bom? Kisses bye!